Olá meus docinhos de caju com cobertura de amora, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais uma edição do Boletim Cultural, então já senta o dedo aí no like, no gostei, já compartilha com os seus amigos no Facebook, mandando link também no Youtube, fica à vontade, o importante é você participar, deixar o seu comentário, o seu comentário é muito importante, e compartilhar as informações que você tem somente aqui no Boletim Cultural, as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana. É, Boletim Cultural hoje começando na quinta-feira, para que você possa ter uma agenda maior, né, e curtir mais ainda o seu final de semana antecipado. Quero começar agradecendo o Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, é, o nosso apoio aqui é Farmácia Big Forte Prata 1, sempre apoiando o Boletim Cultural, e lá você encontra medicamento manipulado, é a farmácia mais completa de Santa Bárbara do Oeste, é a família, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, e toda a família cuidando da nossa família também. Quero começar também pedindo para você que ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram, para começar a seguir, quando Marcão? Agora mesmo! É, no máximo, no máximo, no máximo, quando acabar o Boletim Cultural aqui ao vivo, tá bom? Vai no Instagram, é, digita lá, arroba Boletim Cultural, e você vai começar a seguir o Boletim Cultural, e lá é uma extensão do programa Aqui ao Vivo. Nós também divulgamos os shows, a agenda musical dos artistas, a programação do cinema, e tem um sorteio, é, dia 16 de setembro vai rolar o sorteio de um bolo sabor Dois Amores, da Sodia Doces e Santa Bárbara do Oeste. Que delícia, né? Que delícia! E sem demora, vamos começar com a programação musical. Então, meu diretor, roda essa vinheta e vai! Daqui a pouquinho tem a vinheta, então! Calma, diretor, tá nervoso, é quinta-feira ainda, é quinta-feira, ó! Pra começar, tem o show do Juarez Angelini, quando, Marcão? Hoje! Hoje mesmo, no Vilinha Sobre Rodas, em Americana! E você não pode perder, a partir das sete e meia da noite, o Juarez Angelini, que manda um pop-rock, um rock de altíssima qualidade. O Vilinha Sobre Rodas fica na rua News News 100, número 241, no bairro Vila Medon, em Americana. Já amanhã, sexta-feira, tem a banda do Juarez Angelini, que é a banda The Warns. Eles vão se apresentar no Bar do Pico, também em... não é americano, é Sumaré. O Bar do Pico, a partir das sete e meia da noite, Bar do Pico, que fica na rua Marcelo Pedrone, número 536, em Sumaré. Aê! The Warns, mandando Vila no Bar do Pico. Já samadão, tem mais Juarez Angelini, a agenda desse cara aqui, super lotada, não para, né? Não para, Juarez Angelini, no baião Pizzaria e Chopperia, que fica na Avenida Professor Alberto Volati, número 2030, em Piracicaba. E Domingão, encerrando a agenda musical do Juarez, o The Warns, tem The Warns no Pier 53, na Praia dos Namorados, em Americana. A partir da 1h da tarde, fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Beleza? Legal? Ó, tem um bar muito legal também, faz um sucesso enorme com os espetinhos, com as porções, com um ambiente super aconchegante, com o playground para o seu filho brincar. Lá, as crianças adoram, que é o Espetos e Cia. Amanhã, sexta-feira, tem Danilo Giroto. A partir das 8h da noite, ele que manda o melhor do samba, do setanejo, da MPB, também Danilo Giroto. Já no sabadão, tem esse lindo, esse fofo aqui que vos fala, e acima de tudo, modesto, Marcos Estevam, também no Espetos e Cia, a partir das 8h da noite. O Espetos e Cia fica na Avenida Padre Osvaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Legal? Dado o recado, agora vamos até Campinas, porque tem aquele bar super charmoso, em Barão Geraldo, que traz o melhor da música também para você, além de um espaço aconchegante, maravilhoso, para você curtir com a família, com os amigos, com os filhos também, que é o Maria Bonjou. Então, hoje, quinta-feira, olha só, hoje, quinta-feira, tem Mal de Andrade, mandando o melhor do pop e do rock também. Happy Hour a noite toda, a noite inteira. Já amanhã, sexta-feira, tem Acoustic Session, mandando também o melhor do pop rock, do rock nacional e internacional. Sabadão, tem dois acústicos, lá no Maria Bonjou, em Campinas. É, dois acústicos, mandando o melhor do pop e do rock. E, Domingão, encerrando a agenda musical do Maria Bonjou, tem Bruno Nunes, mandando o melhor do pop e do pop rock, com promoção nas caipirinhas, até... até quando? A noite inteira, também, lá no Maria Bonjou, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Mas, Marcão, só tem programação musical, MPB, pop rock, rock, não tem um sertanejão aí, não? Tem, claro que tem. Tem o sertanejo dele, ele que faz muito sucesso com a sua viola, que é o Fábio Vila. O Fábio Vila, que vai se apresentar no sabadão, dia 3 de setembro, a partir das 7 horas da noite, lá no Rancho PH, que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa. Esse cara manda muito bem na música sertaneja, é um talento puro. Fábio Vila, se você não segue, segue ele no Instagram também, tá bom? Fábio Vila, beleza? Agora, aquele recadinho importante, se você foi ao médico, ele receitou um medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode contar, você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado, desde 1982, a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Eles atendem por telefone, pelo WhatsApp, eles entregam medicamento aí na sua casa, aí no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. Basta você mandar mensagem ou ligar, consultando aí a taxa mínima, tá bom? Lá na farmácia Big Forte Prata 1, uma farmácia muito completa também. Você quer me encontrar durante a semana, no final de semana, ou eu estou no mercado, ou eu estou aqui trabalhando, ou eu estou na farmácia Big Forte Prata 1. Quem tem filho sabe disso, né? Tem fralda, tem chupeta, mamadeira, tem os remédios também. Criança sempre vai pra escolinha, tá precisando de remédio. E é lá que eu sempre compro o medicamento dos meus filhos e da minha família também. Tá bom? Farmácia Big Forte Prata 1. Agora, a programação do cinema, pra você que estava esperando, né? Pra curtir um cineminha com o mozão, com os amigos, pegar uma pipoquinha, caramelizar, Ah, dai, que delícia! Então, roda a vinheta! Nas telas do MoveCon do Tivoli Shopping tem a estreia de Predestinado, a Rigó e o Espírito do Dr. Fritz. Não sou eu que curo, filho. Eu careca. Pede pra ele me curar, pai. Também tem a estreia de Era Uma Vez Um Gênio. E continua em cartaz, Minions 2, A Origem de Gru. Não, não olhe! Um lugar bem longe daqui. O lendário Cão Guerreiro. Todo mundo implicava comigo. E a P, depois está a promessa. Não sei se eu posso continuar lutando para salvar ele, mais que eu. Muito bem, essa é a programação do MoveCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 7 de setembro. Mês de setembro começando hoje, quinta-feira, dia 1 de setembro. É hoje que você tenha o mês de setembro maravilhoso, abençoado. E muito próspero. Meus docinhos, fofura de mi corazón. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Curta bastante o final de semana, tá bom? Valeu e tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti